Oi gente, beleza? Bem-vindo ao canal e hoje fazendo um vídeo aqui com esse jogo aqui Com esse jogo aqui, né? Estou fazendo um vídeo Então, estou indo comprar dois carros aqui Estou indo comprar dois carros Aqui Esse gol, eu gostei E eu já comprei ele E eu não estou indo comprar mais depois E aí 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 Aí, ó Aí eu vou Trocar a roda Roda, eu vou botar essa, né gente? Aí Ventura A roda, eu vou botar isso aqui Então, vou deixar azul Olha, eu vou botar esse azul, né? Olha isso Enquanto, eu vou sair Aí gente, eu vou abrir dois portões aqui Abrir aqui Abrir aqui Abrir dois portões, né? Porque eu vou botar no segundo carro Também modificar também Aí, ó Vou botar o chão aqui E aí É, aí, ó Pega aí Aí Assim, tá bom Pronto, deixar o carro aqui Deixar o Gol aqui, né? Entendeu? Fiquei de mão puxada E pronto Deixar o Gol G4 aqui Aí Aí eu vou Pegar um carro lá Mais um Mais um carro que eu vou comprar pra mim Ó, aquela lá também é minha casa Aí Pega aí Gol não Gol já tem Hum Carro aqui é bem legal Peguei um Gol quadrado, né? Fiquei de mão puxada Fiquei de mão puxada Fiquei de mão puxada É, ó E aí É o portão Fiquei de mão puxada Fiquei de mão puxada Fiquei de mão puxada Fiquei de mão puxada Eu vou pegar a espessão aqui Eu vou... Vou desculpar o carro dele Aí eu vou... Vou... Pintar a roda aqui Aí eu vou pintar a roda de... De amarelo E ver que ficou agora Nossa, galera, não tem que ver que foi legal E aí Deixa que descer Vou botar a chave aqui Aqui ó, roda a chave aqui pra arrendar aqui na cama e cabelo Eu vi uma chave aqui, meu Não, isso aqui é minha casa, né? Só cabelo escalar Cadê? 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 Peraí Deixa eu pegar de mão aqui Aí, deixa eu fechar aqui os portão Aí Olha aí, gente, ó Gol G4 E o gol quadrado, né? Bom, gente, se você tiver gostado desse vídeo Deixa o like pra nós Comenta aí pra nós se vocês tiverem gostado Me sigam também no Instagram também Ative o sininho e se inscreva no canal E É isso Falou, galera Um abraço Tchau Fiquem todos com Deus E um grande abraço pra vocês Deus abençoe vocês Tchau, galera Até mais